Eu só queria ser normal, mas eu não sou, é só puro trauma, confusão e sequência Te mostro o meu melhor, te mostro o meu pior, te mostro a verdade que é ser imperfeita e só Eu já passei um réveillon muito louco em Itaúna, meu Deus, o dono da casa pegou um enxutor de incêndio Só de lembrar em caso, entrou no quarto das meninas e jogou com todo mundo E voou na minha cara, e era aquele pó branco Aí a gente, obviamente, nós pegamos o carro e a gente foi pra um hotel, porque assim, não dava pra ficar nessa casa, né? E aí E aí Amiga, eu sei que você está ocupada, mas olha só esse vídeo Olha só esse look que chegou Uau! Pera aí que tem mais look Olha só esse segundo look Ficou lindo em mim esse rosa, tá? Amiga, eu sei que você está ocupada, mas olha só esse look que chegou Uau! Pera aí que tem mais look Olha só esse segundo look Ficou lindo em mim esse rosa, tá? E dá pra dançar até o chão com ele Tecido é mara, né? Oh my God! Parece todas as cores do mar, sabe? Amiga, olha essa fenda, lateral A Xen arrasa, não arrasa? Aproveita o dia 12 do 12 na Xen Porque vão rolar descontos de até 90% off Então chegou a hora de você se presentear Presentear a sua família inteira na Xen Baixa o app e aproveita E aí E aí